Rapaziada mais um vídeo no canal aí x1 entendeu fazer vários x1 aqui vai ser eu contra quem? Eu contra você, mas o primeiro confronto vai ser o Pedro e o Caio e o Caio lá é o Neymar contra quem? Ele é rastudo né. É o Adrama Traoré. Ei Ju, ei Ju, você conhece esse jogo. E é isso aí rapaziada todo mundo aqui esse aqui o Yagi jogador Marcelo, Pedro e o Caio e é isso vamos lá então primeiro fiz um deles aqui pode ser que eu deixo tudo no mesmo vídeo entendeu e só pode fazer só dentro da área exatamente. Aqui não, aqui não, lá sai. Mas também fica a bola sair também né, tá no meio, ela vai jogar. E é isso rapaziada espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, sobe edição com a molecadinha aí esporte de uma aula de futebol apoiado aí nesse vídeo anterior aí e é isso vambora pro vídeo. E o x1 começa. Três gols em. 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 E o Pedro não quer nem jogar. O Caio vai partir. O nosso vai ser bem mais animado hein ganhado. O nós vai ser bem mais animado. Já tá com a dentro da área. Opa! Que isso? Um a zero já em. Três gols em. Três gols. Falta mais gol pro Caio. E o Pedro aí rindo. Pedro cê sabe jogar meus garotos. Vamos lá. Que isso já tomou? Pedro. Dois já em. Dois já. Que isso? Ele fez. Que isso? Ele fez. E aí. Acontece. Isso aí. Ah tá uma outra hora brilhando. E aí. Três gols em. Dá um beleza. Dá um beleza. Dá um beleza. Vira pra cá não é. Erros teclos. Ó. E aí. Tinha logo jogado do Caio. Depois deu um contra você moleque. Ah. Vamos. Tirou o tênis. Agora eu quero ver. Ele tirou o tênis. E aí. Tá dois a zero o Caio. Que isso? É raça. Raça. Vamos lá. Garra querendo ganhar. Pô. Tô na frente. É difícil comparar. Chama. O Adama tá lá. Ele é forte. Pra passar dele vai ser difícil. Eu não vi. Não aconteceu. Não aconteceu. Ele tentou um chapéu. Ih. Aí. Assim mais perto. Que isso? Chama né? Aí. Assim mais perto. Que isso? Chama né? E é o último? Será? Qual é a segunda? Ele vai fazer? Ele. Nossa. Chama. A Dama Traoré. Chama. Que isso? E ele está na final. A Dama Traoré. Ele está na final. E agora é eu. Contra você. Olha aqui. Vamos lá então. Vamos. Bom jogo mano. Aquele lindo chapéu lá. Merece. Merece um replay. Naquela tentativa. E é isso aí. Entendeu? Vamos lá. Enfim. Não. Desumilde. Mas você não vai fazer gol. Ele não driblou o outro. Ah. Mas se você tá pegando a bola. Eu vou voltar pra te driblou o outro. É. O X1 o importante é o gol. Mas. 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 Ele. Mas. Ele tentou driblar. Não é briga. Não é briga. Todo mundo ganha. É esporte. Entendeu? Também. Foi meio coisa né. Porque. A Dama Traoré é forte. O Pedro tem mais velocidade. Não. Você já tá na final. Quem ganhar aqui você pega um de nós. E aqui é velocidade. Você sabe o que é velocidade. Agora é eu contra o Iago. E vamos lá rapaziada. Eu contra ele aqui ó. Gravando. E aí. E aí. E aí. Eu estou lesionada. 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 Joga muito. Eu vou lesionada. Eu vou lesionada. então em futuro é isso aí três a dois valeu já sabia que aconteceu em que é o moleque joga aí afinal eu vou tocar eu vou perder a nossa agora eu não guardei força pro caio a gente tava jogando o corpo quase 10 9 15 rapaziada vai ser outro vídeo afinal vai ser outro vídeo a gente vai fazer o terceiro lugar é que o pedro e o marcelo e o neymar é e a final vai ser breno peste o vídeo com a final primeiro final entre eu e a dama traoré breno peste com o vídeo é isso rapaziada brigadão aí só acompanha os próximos capítulo é isso deixa o likezão pra nós molecadinha foda valeu E aí E aí E aí E aí